Seu quarto está vazio, mas tem muito de você Fechando os meus olhos, posso perceber A sua presença, meu grande companheiro Você está aqui com seus fãs no mundo inteiro Sua voz sublime pra sempre se calou Em nossos corações, quanta saudade deixou Só resta a esperança de um dia lhe encontrar Do outro lado da vida, nosso verdadeiro lar Na hora do adeus, o céu iluminou Feita a velha angorinha, bateu a asas e voou Dessa vez foi para sempre, nos deixou triste a Deus Descansa em paz para regredo, hoje vai cantar bonito Feliz nos braços de Deus Na hora do adeus, o céu iluminou Feita a velha angorinha, bateu a asas e voou Dessa vez foi para sempre, nos deixou triste a Deus Descansa em paz para regredo, hoje vai cantar bonito Feliz nos braços de Deus